Olá, rapazes, meus emquens! Hoje eu tô gravando mais um vídeo do meu canal no YouTube. Hoje eu vou gravar esse Roblox. O meu amador de Roblox. Mas antes, inscreve no canal, ative o sininho, deixa muito, muito like. E cerca de 10 milhões de likes. Então, bora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.